Salve, salve, nação rubro-negra, muito boa noite aos amigos do canal Marquinhos Flá Assunção. Bom, pessoal, não é do nosso feitio fazer análise de jogo, porém, essa partida da forma como se desenrolou e o seu desfecho me trouxe aqui para tecer alguns comentários a respeito dessa partida e dessa vexatória perda do título por parte do Clube de Regatas do Flamengo. Falaremos inicialmente da partida em si, dos 90 minutos, e iniciaremos pelo primeiro tempo, quando o Flamengo entrou com uma postura até bem ofensiva, uma marcação bem agressiva em cima do Atlético Mineiro, fez uma marcação alta, permitindo que o Atlético apenas saísse com chutões tentando o ataque e o gol do Flamengo. Porém, a gente enquanto torcedor do Flamengo ficava muito preocupado porque a gente via no zagueiro Davi Luiz uma insegurança tremenda. Um zagueiro que não ganhou uma bola no alto. Todas as jogadas que ele foi para a disputa com qualquer atacante do Atlético Mineiro, seja ele o Hulk, seja ele qualquer outro, sempre no individual ele perdeu e cometeu a falta. Por isso, foi advertido com o cartão amarelo. Falando posição por posição, eu citaria o goleiro Hugo mais uma vez falhando no primeiro gol do Atlético. Uma bola totalmente defensável, fez as escolhas erradas e rebateu uma bola que não podia rebater e rebateu para um lugar que ele também não podia rebater, que é para o meio da área, onde tem os atacantes chegando de frente prontos para finalizar e assim aconteceu com a chegada do Nacho Fernandes fazendo o primeiro gol do Atlético Mineiro, quando o Flamengo era melhor na partida. Outra coisa que é de chamar atenção, mais uma vez, nós perdemos muitos gols. No primeiro tempo, principalmente, não soubemos finalizar e matar a jogada em gol às chances criadas pelo ataque do Flamengo. Esse é um problema que vem acontecendo já há dois anos, né? E a gente às vezes culpa só a defesa, mas é importante ressaltar também a grande quantidade de gols perdidos pelo ataque do Flamengo. Na lateral direita, Rodinei fez uma boa partida no primeiro tempo, né? Tomou conta ali daquele lado e vinha desempenhando até uma boa partida, até no momento que o Atlético fez o segundo gol no lançamento do Ademir, que o Vargas colocando-se nas costas do Rodinei, o Rodinei pulou, mas não conseguiu cortar a bola e o Vargas fez uma assistência para o Hulk, que não se pode, né, meus amigos, com os zagueiros experientes que nós temos, deixar que o Hulk vire dentro da pequena área, né? Aquela bola ali tem que fazer tudo para tirar e fatalmente a defesa do Flamengo, mais uma vez, falhou. Outra coisa que eu quero alertar é que o Hugo Souza também, assim como era Diego Alves, pregado debaixo dos paus. Podia ter saído nessa bola. Ele tem quase dois, se não tiver dois metros de altura, tem perto. E com as mãos levantadas, fatalmente, qualquer bola em cima da areia, ele levantar sobre qualquer atacante, seja do Atlético Mineiro, seja de outro time. A dupla de zaga, ali a principal, Fabrício Buno, achei um pouco no começo muito bem, mas depois achei inseguro, né? Achei muito inseguro, dando muito espaço para o Hulk. O próprio segundo gol do Atlético, uma virada do Hulk na pequena área, era em cima dele e ele deixou que o Hulk virasse e fizesse o gol. O Davi Luiz, eu já comentei, mas vou dizer mais uma vez. Parece-me que esse investimento foi em vão, né? Quando ele não joga, ele tem uma atuação dessa desastrosa. Eu considero assim, uma atuação desastrosa, porque só ganhava as bolas nas faltas, às vezes se antecipava, tentava sair jogando, perdia a bola, ocasionando um contra-ataque e um perigo de gol para a meta do Flamengo. O Felipe Luiz, bem enquanto aguenta, depois sofre os riscos da idade, né? Não termina mais um jogo com a camisa do Flamengo. É lamentável, mas enquanto teve fôlego, foi muito bem pela experiência e pela capacidade de antecipação, antecipou várias bolas de forma correta, evitando assim que Zafarino se criasse ali pelo lado direito, que era um perigo que a gente tinha. Em relação ao Everton Ribeiro, estava bem na partida, né? Aí foi quando iniciou-se no segundo tempo que o nosso treinador resolveu tirá-lo para colocar o Lázaro. A princípio, a gente não entendeu muito, porém, nessa substituição, o treinador acertou, porque logo em seguida, o Lázaro deu o passe para o segundo gol do Flamengo, o gol do Bruno Henrique, que virou o jogo, né? E, para nosso espanto, logo depois que o Flamengo fez o segundo gol, ele tira o Bruno Henrique, coloca o Diego. Ali eu acho que nós perdemos o jogo, porque tirou toda a nossa velocidade do ataque, ali naquela hora era para entrar o Marinho, para deixar o time jogando da mesma forma que entrou. Voltando às atuações, no meio, Arão disperso, como sempre, um jogador sem garra para aquela posição, diferentemente do João Gomes, que foi o melhor jogador do Flamengo durante todo o jogo, sem sombra de dúvida. E é quem está jogando melhor nessa pré-temporada e nesse tempo de Paulo Souza no Flamengo. A Rascaeta, gênio, né? Com a bola nos pés, desequilibra e, fatalmente, eu acho que nem eu e nem a torcida do Flamengo entendeu o porquê que o Arrascaeta saiu. Tirou a genialidade, já tinha tirado o Everton Ribeiro do jogo, e depois tirou a Rascaeta, deixando o time acéfalo, porque não conseguia mais pensar o jogo, era só na base da correria. Vitinho pouco acrescentou, Gabigol foi oportunista na hora do gol, mas, como sempre, perdeu gols, né? Mas se movimentou bem. E Bruno Henrique, enquanto teve fôlego, foi um jogador importante, decisivo e que levou muito perigo ao gol do Atlético. Porém, a gente sabia que ele não teria condições de atuar os 90 minutos. Nosso treinador Paulo Souza fez escolhas erradas. Eu acho que tem pontos também negativos nessa derrota, nessa perda do título. Derrota não, porque nós não perdemos o jogo, mas perdemos o título de maneira vexatória. E assim, pegamos aquele segundo gol, quando o time estava todo recuado, o time perdeu o punch do ataque com as substituições que foram feitas. Jamais era para o Diego ter entrado ali naquele momento do início do segundo tempo. Perdemos o meio, o Atlético foi para cima e conseguiu o empate e, por pouco, não conseguiu até a vitória. Então, meus amigos, vem a parte mais vexatória de tudo isso, a cobrança de pênaltis. Lamentável é o que aconteceu. O Flamengo teve quatro oportunidades para matar os pênaltis e trazer esse título, que ficou muito perto do Ninho Durubu. Mas, infelizmente, pela desplicência e pela incompetência do seu Willian Arão, do seu Fabrício Bruno, do seu Mateuzinho e do próprio Hugo, que teve a chance de se redimir de tudo que viveu até agora no Flamengo, das falhas, e de ter os pés a chance de dar um título para o Flamengo, todos eles, de modo displicente, ao bater o pênalti, fecharam os olhos e chutaram para onde quiseram. Não olharam a movimentação do Everson. Se vocês forem ver nas repetições dos pênaltis, toda vez dos quatro que bateram, o Everson saía para um canto desesperado. Se eles abrissem o óleo, tocavam no outro canto devagarzinho e a bola entrava. Então, é lamentável que o Flamengo perca um título de maneira tão vexatória, tão soberba. Fica-se a pergunta, por que o Gabigol não bateu o pênalti na segunda parte das cobranças individuais? Por quê? No Atlético o Hulk bateu, devido à importância do pênalti, precisava fazer aquele primeiro e jogar a responsabilidade para o Flamengo. Gabigol se omitiu, não sei por que cargas d'água, mas aqui a gente não está para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que o Flamengo, mais uma vez, comete os mesmos erros da temporada passada. Perde para si mesmo, por incompetência e por uma falta de vontade. Ali, nós estávamos jogando uma final, nós estávamos jogando uma partida amistosa contra o Atlético Negro. Jogávamos uma final e, como tal, teríamos que ter o espírito de final. Um espírito que é tradicional de quem veste essa camisa com raça, com amor e com paixão. Então, fica aqui meu desabafo e dizendo que a gente vai dormir triste hoje, muito triste, muito triste mesmo, por conta das condições com que a gente deixou escapar esse tricampeonato da Supercopa do Brasil. Eu, essa cobrança de pênaltis, para mim, apaga tudo o que foi na partida durante os 90 minutos que teve de bom. É lamentável, repito mais uma vez, que a gente tenha deixado escapar esse título por conta de quatro cobranças pífias de pênaltis, de jogadores que são profissionais, que passam uma semana chutando uma bola, treinando, só fazem isso. E, também, por conta de erros irreparáveis do nosso treinador, que fatalmente fez mudanças errôneas e que contribuiu muito para que o time caísse de produção e chamasse o Atlético para cima dele. Aqui, vou terminar dizendo que a gente vai dormir mal hoje, mas o que nos move é o amor pelo Flamengo. Amor que parece que muitos desses jogadores ainda não entenderam o que é, porque não sabem o que é perder um título para uma torcida tão apaixonada como a do Flamengo e perder um título de uma forma tão vejatória como perderam. Bom, meus amigos, aqui eu peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, que ativem a notificação, ativem o sininho das notificações, que compartilhem os vídeos para que o YouTube considere relevante o canal Marquinhos Faça Unção. Meu, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações, rubro-negros.